Música Eu tenho que ir a falar contigo E tem muitas fotos onde está o pai de... Lelito, Lito González Quando está trabalhando com o Pau e com tudo isso A ver, prova, chavales Música 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 E aí estas escaleras de cabo para subir ao cabo, e aqui também falta, porque não é tão fácil. E depois isto é o molinete, a maquininha para subir ao cabo, e a cadena. Mira, pisar aí, levantar isso. Dá-lhe com o dedo a essas... As duas? Sim, a uma, primeiro... Dá-lhe seguido, se vai para o lado, dá-lhe outro, e vai para o outro lado. Então aqui estes cabos se arrollan e subem. E também se subem a cadena desta anca. Mira, esta anca sabe de uns os anos que tem. Mira daqui. Depois comprobamos se tu aguantas 2 horas debaixo do agua. Diz, eh? Diz, eh? Diz, eh? Diz, eh? Para andar por aqui, se tem que subir. Tem que subir ali. Ivan com os barcos a Bacalao, a Terra Nova. Diz, quem eram? Do teu... do teu abuelo, no? Eu não irá a Casa de Empeño. Se chama... Era da... Uma fábrica que havia em Valença do Miño. Se chama Pinta Amarela. Casa de Empeño. Ele está aí abaixo. E aí... Aí fotos que está... De estar... Deu pai e moitíssimas porque sacaron. Nós não se puseron mais. Estaban colhendo condensación, humedade abaixo. Tudo! Agradeço. Salve! Ei... Ué... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL